Nesta caça não tem gás, nesta caça não tem luz, Nesta caça não tem emprego, nem pra te empregar na cruz, Já que não tenho dinheiro, não espere o enterro, A comida aqui é pouca, mas a vida segue louca, Se não posso trabalhar, não posso porque não gosto, Não vou me martirizar, vivo a vida assim mesmo, Se não posso trabalhar, não posso porque não quero, Sigo a vida como está, sou feliz comigo mesmo, Se não posso trabalhar, não posso porque não gosto, Não vou me martirizar, vivo a vida assim mesmo, Se não posso trabalhar, não posso porque não presto, Sigo a vida como está, sou feliz comigo mesmo, Assim mesmo, caramba! Ei caramba! Tchau!